Olá, sou David Gormaz do Blog Like Chile e hoje vamos a curtir um dos eventos mais importantes de Santiago do Chile. A troca de guardas do Palácio de la Moneda. Mas antes vou te passar dicas quentinhas para você aproveitar ao máximo. A troca acontece um dia sim, um dia não. Em alguns meses nos dias pares e em outros nos dias ímpares. Para facilitar vou te deixar o calendário aqui na caixa das informações. Normalmente a troca de guardas acontece deste lado da Moneda, de segunda a sexta, às dez da manhã, e os sábados e domingos às onze. Mas atenção, pode mudar de horário ou pode acontecer do outro lado do Palácio. Isso tudo sem previo aviso. Então, a dica é chegar uma hora mais cedo e perguntar para algum policial se a troca acontece nesse local e nesse horário. E como pergunto isso em espanhol, David? Fácil, onde será o cambio de guarda e a que hora, por favor? A localização também é estratégica. Se você gosta da altura, pode subir aqui e pisar na grama sem problemas. Se faz frio, o sol pega desse lado, então é melhor ficar aqui para ficar mais quentinho. Se ficar de frente, aqui no chão, pode perder um pouco a perspectiva. Então, no horário, os carabineiros fazem o ingresso na praça. O que é o que é o que é o que é o que é? Abertura A troca normalmente dura meia hora, mas nós vamos mudar de lugar uns cinco minutos antes de acabar. Esta dica é exclusiva para os likes e os amigos. Bom, tomamos posição e agora é só esperar a guarda chegar até aqui. Eu já assisti tantas vezes a troca de guarda e sempre me emociona, principalmente quando uso alguma música brasileira. Esta é a parte de trás do palácio e por aqui você desce ao Centro Cultural de la Moneda que vale muito a pena conhecer. E como sempre a gente encontra os likes, Chile amigos! Agora que você já está aqui no centro da cidade, te conto o que tem para fazer aos alrededores. Um, tour guiado do Palácio de la Moneda. Este tour é gratis, só precisa entrar no site da presidência e preencher o cadastro, mas faz com antecedência para garantir as vagas. Vou te deixar o link na caixa de informações do vídeo. Dois, visitar a calle Bandeira e Agustinas. A rua mais famosa de Santiago, esta rua colorida, está pertinho do palácio. Por aqui estão as casas de câmbio. Você pode aproveitar para trocar dinheiro. Três, tour pelo centro histórico de Santiago. Temos um vídeo mostrando um city tour que passamos pelos principais pontos do centro da cidade. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Express. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.